Quem vê o tiriri assim, todo mimoso e brincalhão, não imagina que quando chegou no hospital veterinário, era um gatinho assustado e medroso. Segundo a veterinária, foi um longo processo até que ele ganhasse confiança e permitisse receber os cuidados da equipe. O manejo, segundo ela, faz parte do programa que a instituição vem adotando. O cat-friendly, ou seja, amigável para felinos. Os gatos são muito sensíveis, muito sensitivos. Então, quando a gente entra no ambiente deles, a gente tem que respeitar, em primeiro lugar, respeitar o gato. Respeitar se ele não quer aquele momento. Tem pacientes meus que já chegaram para a coleta de sangue, para castrar. Não teve como coletar porque ele estava muito estressado. Voltou outro dia com preparo, né? A gente passou todas as dicas para o tutor. Então, tudo isso muda a forma que a gente aborda o gato. Então, a gente respeitando como que ele é a natureza dele, a gente consegue fazer um atendimento melhor e proporcionar mais qualidade nos próximos atendimentos também e para esse gato no geral. O programa consiste em uma série de cuidados, desde a orientação aos tutores até o ambiente onde os bichanos são atendidos. Isso, conforme a coordenadora do Hospital Veterinário, garante melhores resultados terapêuticos para os animais. Onde esse animal está em estresse, existe a dificuldade do diagnóstico, porque muitas vezes não vai ser conseguido uma coleta de sangue ou mesmo a auscuta, cardíaca, respiratória. E mesmo quando se consiga a coleta desse material, ele pode estar sem os parâmetros corretos. Diferente do que seria uma patologia, poderia só ser a questão do próprio estresse, que altera todos esses parâmetros hematológicos. Para que a instituição seja considerada cat-friendly, funcionários e acadêmicos passam por uma série de treinamentos. O cat-friendly, ele se trata, na verdade, de um programa americano, promovido pela AFP, que é uma associação de práticas felinas. É um programa no qual a gente estuda o comportamento do gato, estuda diversas coisas relacionadas ao mundo do gato, a fim de que as clínicas estejam também preparadas para atender esse paciente. A prática cat-friendly trata-se justamente de a gente atender de uma forma amigável, com o mínimo de estresse, onde a gente evita até a agressão por parte desse animal, que muitas vezes vai estar hospitalizado, está ali para atendimento. A gente faz toda a parte da orientação para o tutor saber como levar esse paciente na clínica, como proceder. Então, a prática, ela se trata justamente de a gente levar essa informação, para que essa vinda ao veterinário seja tranquila, amigável, para que o tutor se sinta à vontade, trazendo o seu animal até a clínica e sabendo que o animal vai ser bem cuidado, sabendo que o veterinário vai estar preparado para estar atendendo esse gato.